Quando perdermos esse frio na barriga, vamos fazer outra coisa. O futebol exige isso, esse nível de ansiedade que nos deixa atentos, que nos deixa focados. É a primeira competição, o nosso comportamento certamente vai ser diferente no período de competição. Vamos estar um pouco mais fechados, vamos estar mais dirigidos por nosso objetivo. Isso produz um comportamento dentro do jogo diferente do que vocês viram nos amistosos. Em determinados momentos você fica um pouco mais preso, mas em compensação você erra menos, porque está muito mais focado naquilo que precisa fazer. Assim é competição e assim nós vamos estar nesse período.